Já são 14 ocorrências somente em Maceió, por isso eu vou direto à Defesa Civil aqui da capital, onde está a Maria Maciel, ao vivo agora, que vai nos trazer informações sobre esse deslizamento lá em Jacarecica e em outros bairros que acabaram acontecendo também. E a gente quer saber, ou Maria, se a Defesa Civil tem alguma resposta sobre esse problema que os moradores acabaram de mostrar, né? Uma situação que parece que é recorrente. Será que a Defesa Civil já tem um plano ou um planejamento para tentar amenizar ou resolver o problema? Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, esse número de 14 ocorrências já subiu, viu? O número agora atualizado é de 25 ocorrências. E esse caso, essa situação lá no bairro de Jacarecica está dentro dessas ocorrências. Eu vou conversar agora com a Caroline Vasconcelos, que é coordenadora do Centro Integrado de Monitoramento aqui da Sala de Alerta da Defesa Civil de Maceió. Então, nesse caso específico de Jacarecica, as equipes já conseguiram ir até o local? Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. Já são 25 ocorrências registradas desde a noite de ontem. Estamos aí com 90 milímetros nas últimas 24 horas. Como bem foi falado, nós já temos aí cerca de 30% daquilo que é esperado para o mês de junho, apenas em 24 horas. Então, é um cenário realmente preocupante para a gente da defesa civil. Em relação a essa ocorrência específica, já está no fluxo de atendimento. Estamos com todas as nossas equipes em campo. Foram 25 ocorrências que são categorizadas, né? Através de risco, principalmente aquelas que chegaram a atingir algumas ocorrências. Então, essa ocorrência, sim, será atendida. Já está no cronograma dos nossos agentes operacionais que estão em campo. Esse volume de chuva foi muito grande, principalmente a madrugada, chuvas bem fortes, né? E essa situação deve continuar? A previsão é de continuidade. Deu uma parada agora. Essa vai estar sempre intercalando assim com o tempo seco. Mas estamos no período chuvoso. A previsão é que ela continue, pelo menos até amanhã de sexta-feira. Então, poderemos ter também aí um feriado com chuvas. E continuamos monitorando. Estamos com alertas vigentes, tanto de deslizamento de massa, de nível moderado, como também hidrológico. Que aí é a elevação de alguns riachos, córregos, pontos de alagamento. Então, a gente vem monitorando de perto essa situação. Mas aqui, reforço, nós temos aqui o 199, que é o nosso número. Onde a população que percebeu que está numa situação com risco aumentado, ela pode estar ligando para a gente. E a gente faz esse direcionamento da equipe que estiver mais próxima ao local para fazer o atendimento. Quando a gente fala dessas 25 ocorrências atendidas, muita gente tem entrado em contato, mas existe aí a prioridade, né? Aqueles casos mais graves que vocês precisam chegar primeiro. Isso mesmo. Isso mesmo. Foram abertas 25. Das 25, elas ainda estão sendo atendidas ao longo do dia. A perspectiva é que todas elas sejam atendidas até o fim do dia. Equipes de reforço já foram também acionadas para que todas aquelas que tenham a prioridade, que ainda tenha pessoas no local, sejam atendidas com prioridade. Sejam atendidas primeiro. E existem regiões aqui que oferecem maior risco, que vocês estão com esse monitoramento mais apurado? A Defesa Civil, ela monitora todas as áreas de riscos que já estão mapeadas. São mais de 500 setores de risco, entre baixo, médio, alto e muito alto. Então, a gente tem aí esse olhar, né? Nossa cidade. E principalmente a área de encosta. E área sem vegetação, encosta nua, encosta que já tenha cicatriz de deslizamento, que já tenha histórico de deslizamento. Esses são os pontos mais preocupantes. A nossa atividade de prevenção, que veio sendo realizada até no período seco, como colocação de lonas, indicação de obras definitivas, que estão sendo realizadas aí em alguns bairros. Então, todas essas medidas vêm ajudando a melhorar situações que antes a gente poderia até estar com um número de ocorrências ainda maior. Mas a gente sabe ainda que existem pontos que precisam desse monitoramento e é o que a gente vem realizando e vem atuando também nessas regiões. O risco é porque o solo ainda está bastante encharcado, então é preciso que as pessoas fiquem bem atentas. Isso mesmo, a gente já veio aí com uma semana de chuva, na noite anterior teve uma chuva um pouco mais volumosa, há previsão de ainda continuar, então o nosso solo aqui, ele não vai ter tanto tempo para secar, digamos assim, e aí ele já fica saturado, já fica mais vulnerável a qualquer momento poder deslizar. Então, essa é a nossa preocupação. E aqueles que estão em áreas de risco, tem a sua casa em área de encosta, procura local seguro, liga para a gente, pede uma avaliação, a gente vai colocar no fluxo de atendimento e é importante sempre disseminar esse número. É 199, a gente funciona 24 horas, temos equipes de plantão, equipes aqui na base para atender aí todo o maceioense. Obrigada, então, Caroline, pelas informações. Então, esse monitoramento que está sendo feito a todo momento, 24 horas, pela Defesa Civil de Maceio. Então, reforçando, precisou de ajuda, é só ligar 199. É com você, Wilson. O que tem tempo, Wilson? O que tem tempo?